Grande abraço para você que se liga no canal DNA, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo para falar das finais dos estaduais espalhados pelos quatro cantos do Brasil. Peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo sequer, beleza? Bom, finais dos campeonatos estaduais, um final de semana de arrepiar o coração do torcedor e neste sábado 10 decisões. Primeiro vamos falar do Ceará e Fortaleza, o primeiro jogo terminou empatado, quem vencer leva o título 16 e 40, o confronto lá no Castelão, empate, pênaltis. A outra decisão, lá no Paraná, o Atlético Paranaense enfrenta o Maringá, o Atlético Paranaense venceu fora de casa o jogo por 1x0 e tem essa vantagem gigante de jogar por um empate a partir das 17 horas na Liga Arena. O próximo confronto final do Pernambucano, o esporte em Náutico, o esporte venceu o primeiro jogo por 2x0 lá nos aflitos, então também tem uma vantagem gigantesca. Então neste sábado às 16 horas e 30 minutos na Arena Pernambuco, o Leão pode perder até por 1x0 que levanta a taça. O outro confronto é Grêmio e Juventude, final do Gauchão, o Grêmio recebe o Juventude às 16h30 na Arena do Grêmio, primeira partida no Alfredo Giacone, as duas equipes ficaram no empate, sem gols no 0x0, portanto quem vencer neste sábado será o campeão gaúcho, em caso de igualdade o título será decidido. Nos penais, Catarinense também, Criciúme e Brusque, o Alagoano tem o Clássico CRB e CSA, também no Mato Grossoense o União pega o Cuiabá, final do Brasiliense, Capital e Ceilândia, eu estou fazendo uma colinha aqui porque são muitos jogos, Piauiense, Autos e Parnaíba e até o Tocantinense, União e Tocantinópolis se enfrentam aí nessa decisão e claro, amanhã tem a decisão do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, do Campeonato Mineiro entre Cruzeiro e Atlético, acho que o Campeonato Carioca já está decidido, o Flamengo venceu o primeiro jogo por 3x0, então o Nova Iguaçu precisa de um milagre para reverter toda essa situação, beleza? Peço para que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo, com certeza eu vou fazer um vídeo com esses resultados desses confrontos de hoje e amanhã estaremos em loco para cobrir a decisão paulista entre Palmeiras e Santos, direto lá do Allianz Parque, todos os bastidores para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, desejo um ótimo sábado e que vocês se inscrevam no canal, dá essa moral para a gente e amanhã tem cobertura completa do Paulistão em loco, direto lá do Allianz Parque. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!